Ei, escuta esse recado de Deus pra você hoje. Meu filho, eu sei dos traumas que você carrega. Muitos deles são fruto de escolhas que outros fizeram. Pessoas disseram coisas e fizeram coisas que feriram e marcaram você até hoje. Gostaria que você soubesse que eu não sonhei com isso. Eu sonhei com você e não com o abuso. Sonhei com você, mas não com o abandono. Sonhei com você, mas não planejei a traição. Os sonhos que eu tenho a seu respeito são sempre de bênção e de paz. É verdade que o pecado entrou na história e você também carrega o peso disso. Mas em mim você tem uma nova página pra escrever o futuro. Levante a cabeça. Você é meu filho amado. Sua vida está nas minhas mãos e o futuro comigo será lindo. Pode confiar. E tenha um ótimo dia.